Fala, tem que te machucar No sofá da sala, te deixa maluca Te deixa sonhada, te deixa sem fala Eu tenho certeza que você não fica sem nossa Eu quero ir Ai, que delícia o verão A gente mostra o hombi e a gente brinca no chão Ai, que delícia o verão A gente mostra o hombi e a gente brinca no chão Eu tenho, eu tenho que me decidir Eu tenho que me decidir Se eu desapego, se eu te Eu não preciso mais beber Inefumador Essa presença Vale pro copio Ai, eu sou o Pablo Meu nome é Tairone Eu sou a Oníqua Eu sou a Caixa E meu nome é Austin E nós somos seus amiguinhos dos P.A.R. Segui na marginal, passa o shopping, tá tua pé já tá em casa, não é pra irotar столько Info E não é pra ir tomar café tem café, mas tevio que já quero Muita grana me esperando, eu não posso me distrair Fala, tem que te machuca, no sofá da sala Te deixa maluca, te deixa sem nada Te deixa sem fala, eu tenho certeza que sem mim fica sem graça Mas vai vencer da Cuba Calma, relaxa, vê se tem alguém caçando Se for a larga e falso, tu continua sentado Sentado, sentado, tu continua sentado Ei moço, qual é o seu nome? Make me lose my breath, make me water Make me sweat, make me harder Make me lose my breath, make me water Galopa de lado, cavalo ficou danado Galopa de frente, galopa de lado Ela vai pra frente, ela toma Ela vai pra trás, ela toma Galopa, 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 galopa Depois senta e rebola Galopa, 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 galopa Olha os cavalos do si Galopa, 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 galopa O que é que tu fez foi uma cumbo ofentíssima? Se tu representou, sentando pra bandido Tem mel na sereca, tu tem uma sentada Agora virou contato de ser fúmido Luta salvadora, tu sabe que faz, vai do sol Se calma, tu respira na cama Te ama, paralho, ela verde, me foge Vamos lá DJ, DJ, componês, é o brabo da putaria Descarro guardado na minha garagem Vizinho pensando que eu fiz uma festa E ele me, ele me inveja E ele me, ele me detesta Fica falando muito na internet Mas que eu te peguei um tiro na PDF E ele me, ele me, ele me, ele me detesta Fica falando muito na internet Mas que eu te peguei um tiro na PDF A putaria, a putaria pra ela ficar louca Daquele jeito que a puta merece Ela encoçou e conheceu e a novia ficou louca Tem de boca, tem de boca, tem de boca Tem de boca, tem de boca, tem de boca Tem de boca, tem de boca, tem de boca No feed No feed Maria, Maria, você não sai da minha cabeça Como pode isso, vivo besta No besteira de você, senta no seu plano De quatro na onda do pai Você sabe que eu não amo os ma... E o meu fuzil do quanto strike Ela quer fuma duas enquanto o preto soca forte Vem de short, ainda não é que passarra na minha glória Alegria de todas as piranhas, um astro te convoco Vem pra igreja, só pra poder dar show Ela tá e fodendo na rua, a bunda dela balança Bogosa na bunda dela, igual bandido espirro lance A bunda dela balança A bunda dela balança Eu pego de nada ainda Gosto quando você me olha Quando eu puxo seu cabelo Tu quer de frente e de costa Apoiando o travesseiro Mas tu foge de mim, foge de mim, baby Tu foge de mim, mas fica um dedo Não Cheia de sinto, mãe, de prazer Oh, my Oh 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 Cheia de sinta mais prazer Tem calma aí, garota, que eu já vou botar na base Querida, cheguei! Te chamei pra vir pra mandade O bagulho, o bagulho vai ser de verdade Onda fogueira no modo rádio Tá tudo, tá tudo, vou trocar um botão Vai brilhar sem fazer a arte Troca do chão, só tem DJ, DJ, componente É o bravo da puta Se eu tiver solteiro, não vou perdoar ninguém Se eu tiver solteiro, não vou perdoar ninguém Suas amigas putiane Eu vou comer bem Suas amigas putiane Eu vou comer bem Suas amigas putiane Eu vou comer também Suas amigas putiane Eu vou comer Então vem pra cá novinha Que naturalmente vai acontecer Bota a mãozinha na parede Que eu te deixo forte Pede com maldade Toma pó que pó Da mãozinha na parede Que eu te deixo forte Pede com maldade Toma pó que pó Tu vai tomar DJ, LK que tá todo LK Não precisa fingir me amar Toma, toma Toma, toma Eu não quero saber de nada Toma, toma Toma, toma Pro LK Ela não vai me deixar Na vontade Na vontade De receber Toma, toma 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 Um minuto, um bom cocotrinha, o meu boletim Seu bom, dá pro A, pro ele é maior Fala, vem que te machuca No sofá da sala, te deixa malouca Te deixa sonhada, te deixa sem fala Eu tenho certeza que você não fica sem gosta Eu quero ir Ai, que delícia o verão A gente mostra o rumbi e a gente brinca mexer Eu tenho que me decidir Eu tenho que me decidir Se eu desapego